Dudu, acorda, acorda, Dudu! Dudu e Carol, vocês estão presos nessa sala e a única maneira de sair é encontrando a chave. Não abre essa porta grande, Dudu! Eu vou começar abrindo essa porta azul aqui! Abre então, vamos ver o que tem nela! Fecha, fecha, fecha! Fecha você! Fecha então, Dudu! Fecha, fecha! Olha aí, que desnecessão! Que bagunça, Dudu! Eu quero ir embora logo daqui! Eu vou abrir essa porta daqui! O que será que tem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma bomba! É uma bomba! É uma bomba! O que é isso? O que é isso? Vai explodir! É uma vela! Joga fora isso! O que é isso? Desnecessário! O que é isso? Apaga isso! Tá saindo fumaça! O que é isso? Aqui, aqui! Joga aqui! Joga, joga, vai! Joga, joga, joga! Joga, joga, joga! O que é isso? Olha que fumaceira! Que desnecessário! São muitas portas e apenas uma delas tem a chave que nos dá liberdade! Então escolha uma porta! Eu vou abrir essa aqui! Olha, tem até um óculos! Ué, pra quê? O que será esse óculos? Eu também não sei, ué! Ai, tinta! Eca, Dudu! Olha, eu tô fazendo um desenho! Mas você é muito boba mesmo, Carol! A gente precisa sair daqui e você fica fazendo desenhinho! Para com isso! Ai, Dudu! Para com isso! Vai abrir portas, vai! Tomara que você abre uma porta bem ruim e caia alguma coisa bem ruim em você! Por quê? Porque você fica desenhando! Olha a tinta toda que caiu em mim! Vai abrir uma porta, vai! Eu vou escolher essa daqui! Essa verde? Então o que será que tem? O que é isso? Ó, maçã! Hum, eu tô com fome! Eu quero! Por que você ganhou coisa boa e eu ganhei tinta? O que é isso? É um descascador de maçã! Como assim? Olha! Uau! É um descascador automático de maçã! Eu não preciso descascar! Que legal! E é super importante comer frutas! Todo mundo tem que comer frutas! Que legal! Descascou toda! Acabou! Olha! Que legal! Parece cabelo de maçã! Hum, por que você ganhou coisa boa e eu ganhei coisa ruim? Eu já entendi! Todas as portas que eu abri vai ter coisas boas e as suas coisas ruins! Eu vou escolher mais uma qual que eu vou querer dar! Eu caí por causa de você! Você abre as portas erradas e eu que caio! Você que foi boba e escorregou! Escolhe mais uma porta, vai! Eu vou abrir essa rosa! O que será que tem? Vai ter algo bom! O que será que tem? O que será que tem? O que é isso aí? O que tem aí dentro? Ué, o que é isso? O que é isso? Lápis de cor! Esses lápis estão sem ponta! Será que é um apontador? Não, nunca vi um apontador assim! Eu vou ver se é! Eu não acredito que isso é um apontador automático! Eu não tô acreditando! Tu tá girando? Sim! Será que tá apontando? Eu acho que sim! Deixa eu tirar! Uau! Que legal! Eu amo isso! Deixa eu ver, deixa eu ver! Olha, o lápis tá sem nenhuma ponta e ele aponta super bem! Apenas girando, girando, girando e rodando, girando e rodando! Vai girando e rodando e tá apontando o lápis! Vamos ver, vamos ver! Desenrola! Vete! Joga de lápis! O que é isso? Você não tá numa festa! A gente tá preso aqui nesse monte de portas e eu quero ir embora daqui! E o único jeito da gente sair é encontrando a chave dessa porta aqui que está travada! Ou será que dá pra abrir essa? Vamos sair por essa aqui, Dudu! Vamos abrir junto, então! Eu abro a azul e você abre a rosa! Pode ser? Pode! Um, dois, três e foi! Não! Tem uma porta dentro da porta! Então talvez a saída esteja aí! Abre essa porta! Agora vai ser a saída! Vai, abre, 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 abre! Não! É uma porta dentro da porta! Mais uma porta! Será que tem outra porta dentro dessa porta? Eu não acredito que possa ter mais uma porta dentro da porta! Abre, Carol! Abre, abre, abre! Tá ficando cada vez menor! É porta e porta e porta! Será que é infinito? Eu acho que sim, Dudu! Vai, abre mais uma, vai! Não é possível que tenha mais uma! Mais uma porta! É no cabelo dentro da porta! Olha, é um monte de porta dentro de porta! Vai, abre de novo! Abre de novo! Abre de novo! O que será que tem agora? O que será que tem agora? Vai sair um rato dali! É, vai sair um ratinho! Abre, abre, abre! Abre, abre, abre! O que é isso? É um carrinho de controle remoto! Uau! Que legal! O que é que ele... Ih, olha, tá andando na tinta! É um carrinho que anda na tinta! O que tem dele? Tem algumas coisas! Olha, ele tá andando na tinta! Pega, 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 pega! Vem cá, Carlinhos! Ele tá fugindo de mim! Pega aqui, Carlinhos! Pega o carrinho! Pega, Carol! Parou, parou, parou! Olha aqui! Hum, tem isso aqui que é de comer! Abre pra nós comer! Abre! Olha, tem M&M's! Ah, eu vou comer M&M's! Isso é mini hambúrguer! Que legal! É hambúrguer de chocolate! Mostra, mostra, mostra! É de chocolate! É de chocolate! É! Eu ainda tô com fome! Eu quero comer um cachorro quente! Será que vai ter um cachorro quente aí dentro? É um cachorro quente mesmo! Deixa eu ver! É de verdade! Mas não tem nem mostarda! Um cachorro quente! Ah! O que foi isso? Foi uma explosão! Uma explosão de mostarda! Ah, não era isso que eu queria! Olha, pegou lá na parede! Come agora! Agora come! Agora come! Você queria mostarda! Aí, olha tal mostarda! Será que aqui dentro dessa porta tem uma pizza? Eu acho que vai ser algo ruim! Não, vai ter uma pizza! Olha aí! Tem uma pizza mesmo! E eu nem vou reclamar! Você reclamou do cachorro quente e deu ruim pra você! Eu vou comer a pizza assim mesmo! Não tem mais nada aqui dentro! O que você está fazendo com isso aí? Ué! Vai que tem uma piscina numa porta! Como que vai ter uma piscina dentro de uma porta? Nada a ver! Escolhe logo mais uma porta pra abrir! Essa dali! Qual? 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 Essa ali? Ai! Essa ali você vai abrir? O que será que é? O que será que é? Eu não acredito! Era tinta! Olha! Ainda bem que você estava com isso aí! Agora você está toda azul! Pode chamar a minha mãe porque eu não quero mais abrir porta nenhuma! Você viu o que eu vi? O quê? Você viu o que saiu daquela porta! É o que eu estou pensando! O like saiu da porta! Para continuar, todo mundo precisa deixar o like! Para a gente continuar! Se todo mundo clicar no like, você continua? Sim! Então todo mundo clica no like pra gente continuar! E eu vou abrir mais uma porta! Agora eu vou escolher essa porta azul aqui! O que será que tem? O que é isso? Era explosão? Era confetes? Que bonito! Que bonito! Olha, Carol! Que bonito! Olha que bonito! Que bonito! Que bonito! Que bonito! Ficou tão bonito! Eu vou pegar mais! Uau! Você vai ficar toda cheia de confetes! Eu gostei da pizza! Então eu vou abrir agora a porta da batata frita! E tem batata frita de verdade! Que legal! Uau! Eu posso comer? Pode! Pode comer! Pode pegar uma pra você! É de verdade verdadeira! Sabe o que eu estou pensando? O quê? Que a gente podia pegar milkshake também! Tomara que seja milkshake de verdade! Vai! Abre! 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 Eu vou fechar aqui! Abre a porta do milkshake! É de verdade? É de verdade verdadeira! É de verdade! É de verdade! Que legal! Batata frita e milkshake! Mas eu ainda quero ir embora! A gente precisa da chave dessa porta! Que bagunça bagunçada que tá isso aqui! Eu gostei de abrir essas portas! Então eu vou abrir essa aqui! Essa aqui vai ter algo bem legal! Uau! 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 Olha o tamanho disso! É um dinheiro gigante! O que será que eu vou comprar? Quando eu sair daqui eu vou comprar uma coisa super, hiper, mega, gigante com esse dinheiro! Eu já sei aonde tá a chave! E por que você não falou isso antes? Porque eu só descobri agora! E aonde tá a chave? Naquela rosa! Que naquela rosa! Deve estar em outro lugar! Foi! Não sei! Abriu a porta! Abriu! A vaca-valo! Ih, a vaca-valo! O que que é isso? 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 É a vaca-valo! É tinta! É a vaca-valo! É a vaca-valo! O que que é isso? 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 A porta! A porta! A porta! A porta! Ela fechou! Por que você não segurou a porta? E por que você não segurou a porta? Ela fechou! A vaca valutou, entrou, fez baderna bagunça essa vaca valutou e fechou a porta. Você deveria ter segurado a porta Por que você não segurou? Porque ela tava me atacando Eu quero a minha mãe Sai daí, a sua mãe não tá dentro disso aí Como é que a sua mãe vai tá ali dentro? Eu quero ir embora daqui Eu também Vamos abrir mais uma porta Eu vou abrir essa porta aqui Que ela não foi aberta ainda Eu vou abrir o que tem aqui O que é isso? Tem um negócio de escovar o dente Isso aqui é pasta Isso aqui é de escovar o dente Sabia que tem que escovar o dente todo dia? Sim, eu escovo Tem que escovar o dente todo dia Coloca a pasta nisso aqui Isso aqui é uma escova elétrica automática moderna Tem que colocar embaixo também? Olha, ela escova os dentes de cima e de baixo ao mesmo tempo Uau! É uma escova que escova todos os dentes de uma só vez Deixa eu ver se limpou Olha aí, tá com os dentes limpos Que legal essa super escova Mas tem que sempre escovar o dente todo mundo, né? Todo dia Quem não escova o dente tem cárie É verdade E vamos abrir mais uma porta Só falta uma porta ainda, eu acho Eu acho que a gente só não abriu essa porta Abre você Se for algo ruim é com você Vai Abre você Abre você Vai, vai Medrosa, medrosa Medrosa, medrosa O que é isso? É um botão? Aperta! Aperta! Ué! Não dá nada Ué, o que tem que fazer aqui? E tem luzes Será que aqui é saída? Mas não dá pra sair por aqui Eu não tô entendendo Eu vou apertar de novo Aperta! Eu acho que eu sei o que tem que fazer, Dudu O quê? Olha, tem três cores Amarelo, verde e vermelho E tem três cores de figuras A gente tem que separar as figuras? Sim, ó Será que é isso? Aqui tem um batom O batom é vermelho Aqui A maçã é vermelho A banana é amarela Bota no amarelo O lápis é amarelo Deixa eu apertar pra ver se funciona Ainda não, Dudu Não, não funciona Tem que separar tudo Aqui tem o lápis vermelho Vou botar aqui Tem o lápis verde que fica aqui E tem o lápis Aqui tem dinheiro Olha aqui, dinheiro Coloca lá Tem o lápis amarelo também Será que é isso? A lagarta Isso não é lagarta Isso é a minhoca voadora Tem que botar aqui pra dar certo A minhoca voadora A minhoca voadora A pimenta A pimenta é vermelha Então a pimenta tem que colocar aqui O morango é vermelho Tem que colocar aqui Eu acho que deu Ó, tá tudo vermelho Aqui tá todas as coisas vermelho Aqui tá todas as coisas verde E aqui tá tudo amarelo Eu vou apertar agora Ligou, ligou Ligou Será que é? A chave, eu não acredito Pega, pega Será que é a chave? Será que é a chave? É a chave, é a chave, é a chave É a chave, é a chave Abre, abre, abre Aê, aê, aê Ei Carol, Carol Carol, Carol Você me deixou aqui, Carol Carol, Carol Se você quiser continuar assistindo O vídeo de portas É só clicar nesse vídeo Que tá aparecendo agora Esse é o outro vídeo De portas misteriosas Clica agora Pra você assistir Pra você saber O que vai acontecer Você tem que clicar Clica, 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 clica Clica